Senhoras e senhores, para ouvir combate à autoria da irmã de Guerra Fim, quadro solidão. Amém. Que destino, oh maldição, manda em nós meu coração, manda um outro assim perdido. Somos dois gritos calados, dois fados desencontrados, dois amantes desunidos. Somos dois gritos calados, dois fados desencontrados, dois amantes desunidos. Por ti sofro e vou morrendo, não te encontrei tentando, a minha vez sem razão. Coração, quando te cansas, das nossas mortas esperanças, das nossas mortas esperanças, das nossas mortas esperanças, quando pagas, quando pagas, coração. A estuda, esta agonia, canto e sofro de alegria, que, sou feliz e desgraçada. Sou feliz e desgraçada. Que, de novo, que acedua, não tem muita paz, que, nunca te acedua, não tem muita paz, não tem muita paz. Que, seja mais antiga, Gelada, solidão Que tu me das coração Na vida e na morte Velocidade de Zadino De ler no próprio destino Sem poder Mudar-lhe a sorte Velocidade de Zadino De ler no próprio destino Sem poder Mudar-lhe a sorte Aplausos 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 Obrigado.